aqui eu já tô com quase flexionamento de nuca tá não tá apoiada na cabeça da cela para não ficar ele tá leve para mim ou para não ficar leve trás leve trás tá e eu tô com o freio correto tá minha mão continua a mesma posição tá ó vou pedir para ele andar fácil que que acontece eu quero ter um cavalo no caso o meu não é um cavalo para alinhar ele ó ele tá andando torto tá esperando agora tenho que calçar ele para alinhar a língua ele tá na rede ele tava entortando para mim que agora passo a passo né eu tô tendo esse cavalo certo passo a passo tô tendo esse cavalo agora eu vou aumentar a velocidade vocês vão ver que já não vou ter mais tanto funcionamento manter até a mão tá agora ele já não tá tão bom assim tá com a cabeça colocadinha aumentar a velocidade e continua com a mesma pressão de rédea se vocês vê que muda o andamento do meu cavalo tá ele fica mais né automaticamente ele fica mais nervoso porque eu tô segurando e tô empurrando ele tô segurando e tô empurrando ele tá aí que tá se eu tem um cavalo que ele é louco eu não consigo fazer isso certo porque imagine se segurar o cavalo colocar a cabeça e você começa a empurrar segura e empurra segura e empurra onde começa as marchas rendadas que a gente fala tá tá ao conforto ó Minha mão praticamente ficou sempre parada no mesmo lugar Meu cavalo colocando a cabeça Se eu tenho um cavalo Deixa ele descansar um pouco a nuca dele Porque ele não está acostumado a ficar assim direto Se eu tenho um cavalo que não tem garupa, costela, paleta Flexionado, trabalhado, ele não vai fazer isso Aí eu vou segurar na rédea e vou fazer ele fazer Vou tirar a folga da rédea e vou pôr perna Aí o cavalo começa a embrabar Começa a querer sair de galego, de pulinho, de galope E você está achando que seu cavalo está ligeiro Não, seu cavalo está mostrando para você Que você não está tendo o domínio dele Porque olha o tanto que eu empurrei, que eu segurei e que eu empurrei Agora eu quero andar com ele a passo Olha o meu cavalo saindo a passo E não está saindo louco